Bom dia Rio, oferecimento 3, a solução de cafés expressos e multivebidas do grupo 3 Corações. 6 horas em ponto no Rio, bom dia para você que está em casa, bom dia Guilherme, tudo bem? Bom dia, bem vindo Helder. Obrigado, hoje estou aqui com todo mundo, super feliz acompanhando as primeiras notícias da manhã, para você que está na cama ainda, para você que está tomando café, para você que já está no trânsito, a gente tem todas as informações para você começar bem o seu dia aqui com a gente no Bom Dia Rio. É isso aí, já começa falando do tempo, né? Claro, afinal, o bom dia nunca se atrasa, 6 horas em ponto e a gente está aqui de olho em tudo que você precisa para começar esse dia com o pé direito. Claro, tem o seu caminho para o trabalho, tem transporte público, tem previsão do tempo, aliás, olha só, reparou como é que o dia está começando mais carrancudo? É abafado, né? Ontem o sol até apareceu, hoje pode ser que ele nem apareça, então se você está arrumando sua mochila, está arrumando sua bolsa, já coloca lá o guarda-chuva, porque pode ver chuva até forte no final do dia. Combinado, você tem todos os detalhes para a gente daqui a pouquinho no Bom Dia Rio. Vamos agora aos destaques de hoje. Coordenação Regional do Centro. Muito cheio, não tem médico suficiente para atender a população de escaso total. Falou que você está atendendo no caso de morte, então se a pessoa estiver chegando morrendo, eles estão atendendo, fora isso não está atendendo. Você tem três técnicos de enfermagem, três enfermeiras, a medicina está funcionando, a unidade está lutando. Hospital Pedro II. Não tinha médico, era para procurar outro hospital, não tinha nada. Está tudo parado, está vazio, não tem nada. Nos hospitais onde os salários estão em dia, superlotação. O Salgado Filho tem pacientes no corredor. No Rocha Faria, a espera pode durar horas. Uma nova decisão do Tribunal Regional do Trabalho deu 24 horas para a Prefeitura indicar contas que podem ser bloqueadas no pagamento dos servidores terceirizados. A Sete Rio começa a instalar hoje cancelas na Grajaú Jacarepaguá para facilitar a interdição em caso de chuva forte. E olha só esse flagrante. A ponte Rio-Niterói teve que ser fechada porque dois rapazes estavam andando de patinete. E o André Lofredo fala do Prêmio Brasileirão. Nove jogadores do Flamengo estão na seleção do campeonato. Além do artilheiro, do técnico e do craque da competição. Ó, você pode e deve participar, ajudar a gente a fazer aqui o nosso Bom Dia Rio, né? Manda mensagem aí pra gente pelas redes sociais. Só não esquece de colocar a hashtag PDRJ e tem o zap também, né? Tem, corre aí, salva no seu telefone. O número vai aparecer aqui, ó. 994-24-25-23. Tá no caminho do trabalho, viu alguma coisa diferente? Quem sabe um flagrante? Lembra de gravar com o celular deitado e manda pra cá. Pela rede social, então, pelo nosso WhatsApp. Vem com a gente até as 8 horas da manhã. Tem o Helter Duarte, tem o Guilherme Peixoto e o melhor. Tem você aí do outro lado fazer companhia pra gente. Bom dia pra você, Bom Dia Rio! Seis horas e três minutos, a gente começa essa edição do Bom Dia Rio falando sobre a crise na saúde aqui no município. O Tribunal Regional do Trabalho deu 24 horas para a Prefeitura apresentar as contas bancárias de onde vai sair o dinheiro pra pagar os funcionários terceirizados da saúde.